Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Uma notícia fabulosa Ela começou a ser veiculada agora Neste final de junho de 2016 E nós já temos ouvido muito falar sobre isso Escute isso aqui Jesus aparece a refugiados que cruzavam o mar Egeu Nós já temos colocado alguns vídeos aqui Que Jesus está aparecendo no Oriente Médio Está curando, está dando sonhos Eu mesmo já ouvi pessoalmente relatos sobre isso Mas escute isso aqui O testemunho é de Eric Schenkel Diretor executivo do projeto Que é um filme Jesus Do projeto do filme Jesus E que tem surpreendido muitas pessoas na Europa Ele conta que sua missão Se tem base em discipular um grupo de refugiados Que afirmam haver visto Jesus no mar Egeu Que coisa fantástica É para quem crê isso aqui Eles se encontravam Escute aqui a história agora Eles se encontravam em um barco Com dezenas de pessoas que cruzavam o mar Do norte da África A Grécia E isso acontece todos os meses Havia um forte vento E as ondas ameaçavam fazer o barco virar E ele estava cheio de imigrantes Que vinham do Oriente Médio Todo mundo sabia Que podia morrer Naquelas condições Em que estavam cruzando aquele mar Os refugiados tiveram medo E estiveram à beira de entrar em desespero Mas as pessoas daquele barco Começaram a aclamar A Deus em voz alta Ouça agora o que aconteceu De repente Uma figura brilhante Apareceu para eles Disse Schenkel O barco inteiro sabia que era Jesus Ele insiste em dizer isso Eles ouviram então Esta figura brilhante Dar uma ordem E as águas se acalmaram Imediatamente Salvando suas vidas Isso é para quem crê A partir desse momento O mar entrou em calma e tranquilidade E assim eles puderam chegar salvos A terra Disse Schenkel Semanas depois Os refugiados foram vistos por cristãos Que ouviram a história E começaram a criar um grupo Discipulado com eles E de estudo da Bíblia O responsável por essas aulas De discipulado É um ex-jihadista Que também teve uma experiência De conversão forte Para o líder do projeto Filme Jesus A história incrível Está fazendo eco Dos relatos Ditos nos evangelhos Quando o Messias Acalmou uma tormenta No mar da Galileia Ainda que ele não tenha dado detalhes Sobre quem são estes refugiados Insiste em que havia um propósito Para todos que ali estavam Que logo se converteriam Em ser os seguidores Daquele que tem todo o poder Jesus Cristo de Nazaré Então essas cenas Estão acontecendo Muito no Oriente Médio Jesus está aparecendo Literalmente Pessoalmente Para essas pessoas Elas estão tendo sonhos Estão se convertendo Estão sendo curadas Porque o Senhor Tem pressa Se aqui no nosso país E no ocidente As pessoas não estão valorizando A salvação Não estão valorizando A Jesus Ele está indo Para o outro lado Onde as pessoas têm sede Muita sede De descobrir A verdade Estão mergulhados Em ensinamentos errôneos Mas têm sede No seu coração Então Que história brilhante É essa De que Jesus Apareceu a refugiados Que cruzavam o mar Egeu Essa notícia Começou a ser veiculada Agora no final de junho 2016 E é mais uma oportunidade De levarmos A palavra de Deus Por meio Dos vídeos Esteja firme Não saia nem para a direita Nem para a esquerda O tempo urge A porta da graça Está fechando Por isso que o Senhor Está tendo pressa Em salvar Muitas pessoas E também está vendo Uma grande colheita Muitos servos de Deus Estão partindo Isso já foi dito Revelado Algumas pessoas Que o Senhor Iria fazer uma grande colheita Neste ano 2016 Que estejamos firmes Não há mais tempo Para brincar Não há mais tempo Para ser hipócrita Na presença de Deus Que Deus te abençoe Poderosamente E fique ligado No programa Jesus está voltando